Cláudia pergunta sobre a Roberta. O Zé Roberto não poderia ter dado mais chances à Roberta? Talvez sim, mas eu acho que a opção do Zé Roberto foi acertada pelo seguinte, é uma seleção muito renovada. Se ficar mexendo muito na estrutura, eu não tenho como testar essas jogadoras e nem como colocá-las dentro de uma estrutura já pronta. E essa estrutura foi bem montada com a Macris, com a Carolina e com a Gabi. Essa estrutura. Se eu entro numa situação, por exemplo, com a Roberta, não com a Roberta, não seja uma levantadora que possa dar o padrão de jogo que a Macris dava, onde disso? Mas o jogo vai acontecer em função da Macris. A Macris é a titular. E aí os testes precisam acontecer com a Macris. A partir de agora, dada essa estrutura, eu acho que a Roberta vai entrar mais vezes. Obrigado. 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 Abertura